Música 15ª Exfotecnologia, estamos passando aqui no estande da segurança do trabalho, ergonomia na construção civil. Fala para o público de casa um pouquinho sobre ergonomia na construção civil. Bom, então, a gente abordou esse tema, né, para falar sobre ergonomia na construção civil. Não só na construção civil, como em várias áreas, né. E como os números de casos, né, trabalhistas, acidentes de trabalho, vem aumentando, a ergonomia é uma área que abrange, é muito importante para a gente. A maneira que a gente vai se abaixar, se levantar, a maneira que a gente vai se portar, sentar no trabalho, para evitar, né, ter uma prevenção dos acidentes, né, e doenças ocupacionais. Então, trabalhando a ergonomia consegue... É, a ergonomia, ela faz aquela prevenção, né, para você conseguir... É obrigatório por lei? É, obrigatório por lei. Na NR17, vem exigindo, entendeu? É a NR17. É a NR17, vem exigindo. Inclusive, até a nossa cinta, que ainda não tem o certificado de aprovação pelo Inmetro, ela é muito importante para evitar o impacto ali, né, do peso. A gente vê isso aí, né, então... É, para evitar o impacto cervical aqui da coluna, que a gente pega muito peso. Nós estamos falando de construção civil, mas eu vejo muito isso aqui... Ela tem para várias áreas. Ah, para várias áreas. Toda a parte que pega peso, ela serve, entendeu? Construção civil, quem trabalha em mercado, ela serve para isso, para essa prevenção, entendeu, da nossa coluna. E existe fiscalização? Existe. A gente tem que ficar em cima, né, exigir mais. O técnico está aí para isso. Para fiscalizar, abordar, né, para poder ter melhoria na saúde dos trabalhadores. Escola técnica, Santa Silva. Segurança no trabalho. 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 Obrigado.